Oi, oi, amicas! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer algumas curiosidades sobre morar aqui nos Estados Unidos. Todo mundo fala, né? Nossa, é tão diferente morar nos Estados Unidos, tantas coisas diferentes do Brasil. Será que é tão diferente assim? Vim trazer algumas curiosidades. Essas curiosidades são baseadas nas minhas experiências morando aqui. Então, são coisas que eu vi, que eu achei curioso e achei diferente. Vamos ver se uma delas aí vocês também acham. Vocês sabiam que aqui nos Estados Unidos a sua carteira de motorista leva a sua altura? Eu não sei exatamente pra quê, mas leva a sua altura. Totalmente diferente do Brasil, que quanto você mede não tá escrito lá. Uma outra curiosidade, agora do Mundo da Beleza, é que as meninas aqui não estão acostumadas a tirar a cutícula. Então, aquelas brasileiras que amam tirar a cutícula, que tiram até a alma, sofrem bastante por aqui. Eu moro em Miami e tem muito turista, então é complicado, porque você vê muita gente que dirige que você acha que é mal, mas não que dirige mal, é porque aqui as regras são outras. Aqui nos Estados Unidos você pode virar à direita no farol vermelho, por exemplo. E é uma coisa que no Brasil você não... Aqui é o país do drive-thru. Até mesmo porque as pessoas odeiam perder tempo aqui, otimização de tempo é tudo pro-americano. Então, lugares como farmácia e banco, você pode resolver tudo sem sair do carro. Aqui tem uma questão que eu acho que no Brasil ia virar um pouco de bagunça. Você pode devolver simplesmente qualquer coisa que você comprar que você não gostar. Uma TV, uma bicicleta, uma bolsa, com a maior facilidade do mundo. Se você não gostou, você tem o direito de devolver. O pessoal confia tanto aqui na honestidade da população, que uma coisa que eu achei interessante é que no mercado, muitos mercados têm esse sistema. Você não precisa passar no caixa. Você mesmo passa suas compras numa máquina, paga, põe na sacolinha e vai embora. Uma outra curiosidade que eu acho que no Brasil deve até pra implementar-se com facilidade. Eu não sei se alguns restaurantes no Brasil já implementaram ou não, mas é que todos, literalmente todos, a água é de graça. Aqui quando você vai alugar um imóvel, um apartamento, uma casa, enfim, você não precisa de enfriador. Então você dá o primeiro aluguel, o último, e você também dá um depósito que a pessoa segura e depois te devolve. Quando você aluga ou compra um apartamento, geralmente ele já vem com a cozinha inclusa. Então fogão, geladeira e alguns têm já a laundry também. Então vem a lavadora e a secadora. E se você quiser ver tudo isso pessoalmente e muito mais, por que você não vem fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos com a Ola School? Bom, eu vou deixar o link aqui embaixo. É onde eu estudo e eu super recomendo. E aí E aí Obrigado.